Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e, nesse vídeo, vou mostrar pra vocês aqui o senador Hamilton Mourão, que dá pra falar, sim, é bolsonarista. Ele gravou um vídeo lamentável, declarando voto contrário à indicação de Dino ao STF. Votar contrário é um direito que cada um tem, mas, peraí, são argumentos nem inacreditáveis. Eu vou trazer pra vocês aqui. E o Bolsonaro tá preparando uma armadilha pra Flávio Dino na sabatina e já escolheu uma pergunta, um ponto ali, pra ser abordado. E, certamente, alguns dos seus aliados no Senado farão essa pergunta, o questionamento pra Flávio Dino. Vou trazer qual aqui, mas, antes, quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 210 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos que já fazem parte aqui, que estão inscritos. Quem não tiver, se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Deixa like se gostar do vídeo, mas, se não gostar, faz parte. Manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente, não tá feliz com a indicação de Flávio Dino pro STF. E, antes de mostrar aqui o vídeo dele, vamos relembrar que Mourão, né, tá aí, né, com o dele na reta, tá nas mãos do TSE, que, em julgamento, pode decidir pela cassação, né, tornar ele inelegível e, automaticamente, também, caçar o seu mandato, já que o crime pode ter sido cometido no 7 de setembro de 2022. Então, o Mourão tá numa situação delicada, até porque ele tá sendo ali alvo em relação àquelas manifestações do dia 7 de setembro, que já condenaram Bolsonaro e Braganeta. Então, é algo assim, que já tem aí um precedente perigoso, né, pro Mourão aí ser caçado e cair entre nós, né, vai ser muito bom se isso acontecer. E aí, ele grava um vídeo declarando o seu voto, vamos aqui analisar, vamos aqui ver com calma, e fazer alguns contrapontos, já ressaltando aqui no começo o seguinte, ninguém é obrigado a concordar com a indicação, ninguém é obrigado a votar favorável, até porque a divergência faz parte, é, da democracia. Agora, ao você divergir, espera-se que você apresente argumentos amparados também na lei, não só em questões pessoais, picuinhas aqui e ali, vamos ver então, como é que o Mourão, né, justifica o seu voto, e é engraçado que o Mourão, é, enfim, foi bastante conivente com os erros e, na minha opinião, crimes praticados por Bolsonaro durante os quatro anos do seu governo. Aí, teve um momento ou outro ali, que o Mourão apresentava alguma discordância, o que já foi o suficiente para os bolsonaristas não perdoá-lo. Principalmente, quando o Mourão grava aquele vídeo, na véspera da aposta do Lula, já com o Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, o Mourão, né, digamos assim, na presidência ali, por conta da fuga, Bolsonaro fugiu, covarde que era, do Brasil e não passou a faixa para o Lula. O Mourão também não passou a faixa, mas teve um depoimento, um pronunciamento oficial, como presidente em exercício, garantindo a posse do Lula, o que gerou a revolta dos bolsonaristas mais radicais. E eles vivem nos comentários do Mourão, que não perdoam. Você clicar aqui e ver os comentários, tem uma galera de bolsonarista lá, radical, né, expressando o seu descontentamento, provocando e debochando de Mourão. Vamos, então, aqui, para a justificativa do voto contrário ao Dino no STF. Eu deixo muito claro que sou frontalmente contrário a essa indicação e pelo motivo muito simples que vou explicar a todos. O ministro Flávio Dino foi juiz. Abandonou a magistratura. Vamos lá. Foi juiz, sim. E no concurso, passou em primeiro lugar. Então, é alguém, né, bastante, né, digamos assim, inteligente, porque senão não teria passado em primeiro lugar. Isso lá atrás exerceu durante alguns anos, depois sim abandonou para ir para a política, como vai dizer aqui o Mourão. Em 2006, elegeu os deputados federais. De lá para cá, ao longo desses últimos 17, quase 18 anos, esteve única e exclusivamente voltado pela política. Portanto, um político e um político de esquerda, ele não representa a imparcialidade necessária para retornar à magistratura. E, dessa forma, o meu voto em relação à indicação do presidente da República é não. Então, está aí o Mourão declarando o seu voto com esses argumentos. Agora, vamos com muita calma aqui, porque é o seguinte, quais são, vamos repetir, eu tenho falado sempre aqui, porque o pessoal, às vezes, não sabe. William, mas quais são os critérios para você poder ser o ministro do STF? Será que o Flávio Dino não atende a esses requisitos básicos? Atende. O Flávio Dino, por exemplo, é brasileiro nato? Que é o que diz lá a Constituição para alguém ser indicado para o STF. É. O Dino tem mais que 35 anos e menos que 75? Sim. O Flávio Dino tem um notório saber jurídico? Tem. Não dá para negar isso. Até quem é da oposição, alguns nomes aí daqui a pouco eu vou trazer. Por exemplo, o Valdemar da Costa Neto já disse que sim. O Ciro Nogueira já disse também favoravelmente. Enfim, o presidente tem a prerrogativa de indicar alguém que atende os requisitos, tem que receber o voto favorável. O Dino tem reputação inlibada? Sim. Não tem nada que desabole o Flávio Dino. Então, o Dino atende os requisitos, mas mesmo assim, o Mourão, por questões pessoais, se é um problema dele, disse que vai votar, não. Então, são justificativas, na minha opinião, ruins. Como eu disse aqui, o Ciro Nogueira já deu entrevista no pânico, falando, olha, quem é o presidente indicar em prerrogativa, só atender lá os requisitos. Ciro Nogueira, que é presidente do PP, partido que ajudou, ajudou a campanha de Bolsa, fez parte da coligação. Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil, coração político do governo Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto, presidente do partido Bolsonaro, se fosse senador, votaria a favor. Deu declarações favoráveis, aí o Bolsonaro fez, não, não, não foi bem isso que ele disse, aí o Valdemar depois parou de falar no assunto. Mas o Valdemar, político, enfim, que entende como é que funciona ali a questão, você de indicação e tudo mais, deu declaração lá, elogiando o Flávio Dino, mas os bolsonaristas vão votar ao contrário, não porque o Dino não atende os requisitos. A questão, pessoal, é picuinha, é tipo a oposição do quanto pior, melhor. Agora, o seguinte, pessoal, o Bolsonaro é outro que não ficou nada feliz com a indicação de Flávio Dino, já que o atual ministro de Justiça é um dos maiores rivais do bolsonarismo. E foi divulgado que o Jair está com uma carta na manga para tentar colocar o Flávio Dino ali numa cilada durante a sabatina que vai acontecer no Senado, mas antes na CCJ. Igor Gadelha e Gustavo Zuc no Metrópolis dizem o seguinte, o ex-presidente Bolsonaro sugeriu aliados uma pergunta a ser feita a Flávio Dino durante a sabatina do indicado de Lula ao STF no Senado. Nesta quinta, Bolsonaro compartilhou com aliados um vídeo antigo em que Dino questiona a segurança das urnas eletrônicas e defendeu que o ministro seja inquirido sobre o tema. Abre aspas para o Bolsonaro. Flávio Dino questionando as urnas eletrônicas. Já que ele será sabatinado no Senado, sugere-se perguntar sobre a confiabilidade desse sistema. Hoje se caça mandatos ou se pune com inelegibilidade quem duvida das urnas. Aí, nesse vídeo, o Dino aparece em dois momentos. O primeiro, após ter ficado em segundo lugar nas eleições para o governo do Maranhão em 2010. Ele diz que foram identificadas várias modalidades de fraudes. Na sequência, durante uma entrevista, o indicado de Lula ao STF volta a afirmar que houve problemas na votação e que o sistema precisa ser aprimorado para garantir maiores seguranças e eleições. Abre aspas para o Dino no vídeo. Hoje tive a oportunidade. Não gostaria de ter sido, de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado. Precisa ser melhor auditado. Precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Aqui o Bolsonaro foi esperto. Ele pegou, digamos assim, um calcanhar de Aquiles do Dino. Mas vamos analisar o que foi dito. Primeiro, a acusação que o Dino faz sobre fraudes foi em 2010. Até onde eu sei, não foi apresentada nenhuma prova disso. Então, podemos afirmar, apesar da simpatia que eu tenho pelo Dino, que foram acusações irresponsáveis. Porque se você acusa algo dessa gravidade sem apresentar as provas, em relação ao sistema eleitoral, que, olha, é delicado isso aqui. Quando você vai gerando a desconfiança do povo no sistema que elege os representantes do povo, isso é delicado. Não tem que ter, de fato, provas quando você faz esse tipo de acusação. E até onde eu sei, não foi apresentado nada. Agora, isso aqui foi em 2010. Não dá para usar essa fala hoje, desconsiderando que, de lá para cá, tivemos mudanças, tivemos avanços no sistema. Então, não dá para pegar essa fala e achar que agora está igual. Dizendo, está vendo, em 2010 eu falava isso e agora está elogiando. Espera aí, tivemos avanços e aí você pode, sim, em 2010 ter tido uma opinião em relação àquele momento e agora até outra, por conta dos avanços obtidos lá para cá. Agora, mesmo com os avanços, a gente tem que ver parte da fala do Dino que cobra o quê? Aprimoramento no sistema. Em parte aconteceu, mas ainda assim, dá para aprimorar muito mais. Vários países já abandonaram a urna que nós usamos e avançaram para outro sistema em que você tem ali a possibilidade de ter a redundância. Você tem o voto eletrônico, urna eletrônica, e também, não apenas também, o voto impresso, que não vai para a mão da pessoa. Cai numa urnazinha lacrada, ninguém tem acesso a isso, é levado lá para o local onde é feita as conferências, e se alguém duvidar e questionar e não sei mais o quê, você pega ali algumas centenas, dezenas ou até milhares de urnas e faz a confrontação daquilo que foi registrado de forma eletrônica naquilo que foi impresso e caiu numa urna lacrada. Simples assim. Feito isso, você mostra ao pessoal, olha, então nós temos aqui agora uma dupla verificação, algo nesse sentido, e aí o pessoal ficaria mais tranquilo. Mas mesmo no sistema atual que nós temos, até hoje, apesar das desconfianças, não se tem nenhuma prova de fraude como Bolsonaro, de maneira irresponsável, disse que tinha. Ele disse que tinha agora, ano passado. Inclusive, várias e várias vezes disse e nunca apresentou nenhuma prova. Ele disse, inclusive, que tem prova de fraude quando ele foi eleito. O negócio é coisa realmente de doido. Agora, isso aqui, não sei, né, vão perguntar para o Dino, ele vai responder tranquilamente e não vai dar em nada. O Dino certamente será aprovado lá no Senado. Pessoal, eu ficarei bastante atento que esse é um assunto que tem mexido muito, né, com o mundo político e a gente tem que estar antenado, ligado e qualquer novidade importante eu trago para vocês junto com algumas reflexões e, eventualmente, desmentindo e desmascarando bolsonaristas. Então, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um braço melhor. Valeu, gente, até mais! Tchau, tchau!